A autoridade do município Ainaru mudou com o Grupo Arte Marcial, Arte Ritual, no Linha Sectoral Cira, com a limpeza geral e o Campo Camilaran Ainaru. Administrador posto administrativo Ainaru Vila, Nazário de Arouzo, para a limpeza envolver o Serviço Linha Sectoral, Grupo Arte Marcial, no Ritual Cira, onde prepara o Campo Camilaran a comemoração do 28 de novembro, deve ser celebra no município Ainaru. 28 de novembro. A condição é sempre permitida, também a infraestrutura básica, o livro, a estrada, a Inaru Vila, a maioria, mas ainda é a decisão russa nacional. Administrador posto apela para a comunidade Sira a limpeza e a ida-idecnia-umahun, também tempo para o visitante Barak se visita o município Ainaru e o âmbito comemoração e proclamação de independência. A comunidade Sira a Inaru Vila, a rua agora, a gente já começa a arrumar a zona de uma unha, dala, e se a gente vai preparar a condição de via, a gente vai ter uma atividade implementada em Ainaru, dia 28 de novembro, mas a gente vai acabar com a próxima. Então, a gente tem que começar agora, a gente vai começar a arrumar a zona de um ambiente. Dura Zenda, Ministério, Administração Estatal Nian, comemoração loram proclamação independência, e a gente vai começar a se celebrar a município Ainaru. A gente vai começar a se celebrar a município Ainaru. A gente vai começar a se celebrar a município Ainaru.